O que o Rafael Henrique na hora vai jogar é o Trippé que vai pra pouco do lado, é... ...torcida... É, o Rony já tá com uma música, mas não é. O Rony não deu a bola, o Rony. Galera, se inscreve aí no canal, que ainda não é o Trippolês, vamos deixar aqui o like pra acompanhar o seu canal. Estamos juntos, vamos dar jogos. Olha que linda, despolada do Baianinho de Mauá. Tentar pra cá. Tentar pra cá. ... A CIDADE NO BRASIL 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 3 a mais Ô Rony, são 2 séries Então é melhor que 3 séries Ah, mas é isso Não! Ah, eu acho que ele tem mais de 20 dias 11% do gol 25% do gol 25% do gol 20% do gol 21% do gol Vem me gostar Da nossa Mais uma foto do Baiano Malata Boa! 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 O que é o que é o Maulano? O Zé Guilherme é o que? Mesmo que o Maulano assistimos a Sola da Panela, o Maulano vai fazer um jogo, jogando um jogo no torneio de bolinho lá. E o formigueiro, as baratas do ralo, apanha a assistir Baianini de Mauá. Uma correria, o pessoal assistiu Baianini de Mauá. É! O Baianini de Mauá vai jogar, é 3-pack, vai para o Pocantelado, é... torcida... É, o Rony, o Rony já está com o Pocantelado. O Rony não ganha a bola! O Rony... Galera, se inscreve aí no canal, que ainda não é isso, beleza? Vamos deixar aqui o like para botalecer o canal. Estamos juntos, vamos dar jogos. Olha que linda descolada do Baianini de Mauá. Vamos tentar trancar. Nossa! Tira linda descolada do Baianini de Mauá. Tira linda descolada do Baianini de Mauá. Mata, prepara, desbola. Essa Baianini de Mauá, é incrível. Essa merece aqui os vampirinhos. A C. 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 O que é isso? Eu tenho muita confiança que o Baianino vai lá. Lembra aí galera, que o Rony tem a vantagem, tem o partido de matar duas e também o suicídio. Tá vendo? Passa o Rony ali. Muito favorável. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL